E aí galera do youtube, beleza? Eu sou o Matt e estou aqui para mais um vídeo. Hoje eu estou aqui para fazer um vídeo meio diferente aqui no canal, vai ser um vídeo de dica e bora logo né? Para quem não sabe, eu jogo Free Fire há bem pouco tempo mesmo e eu começo a jogar no início dessa quarentena. Já joguei umas temporadas antes, mas eu não entro a casa né? Então, eu já me considero um player com jogabilidade mediana, mas eu não sei né? Se quiser comentar aí o que vocês acham da minha jogabilidade, pode falar. E nesse vídeo eu vou dar umas dicas de jogabilidade para quem é iniciante, mas também vou ter umas dicas para quem já joga há um tempinho né? E também vou indicar alguns youtubers que me ajudaram a aprender né? A jogar, como na jogabilidade, capa, é um monte de coisa assim que vai ajudando você a evoluir na ação de jogo ou um monte de coisa né? E então bora logo lá para o vídeo né? Mano, a primeira dica é muito fácil de fazer véi, é só não ruxar no aberto. Eu fico com muita raiva quando vou jogar no aleatório e o cara deixa o outro miado, fala que deixa o outro miado e ruxa. De bocão, tipo não colocar gelo para defender nem nada, achando que o cara vai ficar atrás reando no kit. Tem cara aí que fica assim, mas tipo, se o cara for esperto, ele vai relar kit, ele vai tentar relar kit, mas vai se defender se você for ruxar de bocão. Porque o cara vai pensar que você vai ruxar de bocão, então você tem que ser imprevisível para o seu oponente né? Que já serve como dica, ser imprevisível. Então bora logo para a próxima dica. A próxima dica não é bem uma dica, e sim um conselho mano. Tenha suas capas em dia, porque vai ter situações que você vai se encontrar no aberto e não vai ter como você defender. Você vai depender do seu capa para poder sobreviver. Tipo, você está no meio do nada né? No aberto. Aí tem um cara no cover, ele bota a cara e deixa você miado. E você não tem gelo nem nada. Na próxima vez que ele bota a cara, ou tu morre, ou tu tem que dar o capa nele para tu sobreviver. Então você tem que estar treinando o seu capa em algum modo, em alguma coisa para poder se defender né? Então bora logo para a próxima dica. Mano, a próxima dica é treinar muito véi. Porque tipo, se você tentar botar essas dicas, mas sem treinar elas, você não vai conseguir aprender a jogar mano. Porque tem que treinar véi, tem que se esforçar. O Free Fire não é um jogo assim tão fácil não véi. Tem que treinar. Porque as pessoas evoluem e você tem que evoluir junto e conseguir ultrapassar elas. E você ultrapassa elas com treino né? Dedicação, essas coisas. E bora logo para a próxima né? Hoje em dia, para você fazer qualquer coisa, você tem que estar com um psicológico bom. Porque se você estiver com um psicológico ruim, com raiva, tu vai roxar de bocão no cara e tu vai morrer. Querendo descontar sua raiva no cara. Se você estiver com medo de jogar, sua mão vai suar. Aí o tocho do celular vai começar a falhar. Você vai jogar mais mal né? E é isso né mano? Então tem que jogar bem na cabeça né? E com calma. Porque né? Senão acaba ruim. Mas bora logo para a próxima dica né? Mano, então esse foi o vídeo né? Espero que tenham gostado. Segue as dicas aí. E eu vou deixar os youtubers na descrição né? Eu tô com preguiça de editar o resto. Mas é isso né? Eu vou tentar postar vídeo todo dia. Se quiserem me dar ideia, pode dar né? Comenta aí no vídeo, hashtag fé. Para eu saber que vocês estão acompanhando o vídeo. E é isso né? Galera, valeu. Falou e tchau. Vou deixar vocês com a jogada. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.